O mundo se prepara para o seu final Vai começar o reinado do mal Mas diz a lenda que as trevas não se sobressai Que seria confrontada pelos samurais Carregando o poder dos cinco elementos Eles chegam pra evitar o torneio Mas tu chega atajando a armadura do fogo Não importa quanto cai, ele levanta de novo Com suas espadas ele vai que o fai Com a dinastia de escorpião vai acabar A luta é difícil, mas não era de pranto Sempre acompanhado do fogo branco Samurai, a lenda do bem Samurai, a lenda do bem Samurai, seu poder vai além Samurai, poder dar energia Samurai, acabando com a diastia, diastia Precisando lutar para que exista um amanhã Usando a armadura da terra, vem o Tristan Sempre alegre, descontraindo o ambiente Tentando trazer na dor Momentos contentes, é o guerreiro laranja dessa nova era Seu poder é capaz de estremecer a terra A espada mais forte é ele quem conduz Seu nome é César, o samurai da luz Usando a sabedoria para sempre vencer Maturidade e deixa resplandecer Combatendo mesmo que a luta seja dura Verde da sabedoria é a cor da sua amadura A lenda do bem Samurai, é a lenda do bem Samurai, seu poder vai além Samurai, poder energia Samurai, acabando com a dinastia A cor azul representa confiança Pro futuro existe esperança Combatendo toda mágoa Surge Jorge, o samurai da água Samurai, seu tridente controla o mar Força para contra o mal triunfar O samurai cuja virtude é a vida Lutando para que ninguém viva o léu Seu nome é Cone de cabeça erguida Vem trajando a armadura do céu E assim o grupo se completa Vencendo o inimigo com sua flecha Samurai, a lenda do bem Samurai, é a lenda do bem Samurai, seu poder vai além Samurai, poder energia Samurai, acabando com a dinastia A lenda do bem Samurai